Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de viés de sobrevivência. Bom pessoal, esse vídeo aqui não é para desmotivar ninguém, tá? Tá pensando em desistir dos seus sonhos. Calma aí, o ideal para pessoas como você é nem tentar. Qualquer jeito você não ia conseguir. Eu gostaria de falar de um fenômeno que acontece com a gente, chamado viés de sobrevivência. Então, a gente sabe que a gente tem uma tendência a ser levado por vários viéses, vários, vários, vários. O mais famoso deles é o viés de confirmação, que eu fiz o vídeo aqui, eu vou deixar linkado para vocês. Muito legal de ver, assistam. Mas a grande questão do sucesso... do sucesso... A grande questão do viés de sobrevivência é a seguinte. Geralmente, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem uma tendência de achar que aquilo vai dar certo. E, gente, tá tudo bem achar que aquilo vai dar certo, ok? Mas, antes da gente se colocar numa empreitada, seja para qualquer coisa, a gente precisa avaliar quais são as reais chances de algo dar certo na vida, né? De algo que a gente está fazendo ou quer fazer vai dar certo. Porque, às vezes, as chances são tão mínimas que é melhor não fazer aquilo. É como a loteria, por exemplo. A loteria é um grande exemplo disso, né? A gente vai lá e joga achando que a gente vai ganhar, mas, assim... Você tem mais chances de, sei lá, cair um concreto na sua cabeça, quando você está andando pela rua, é que isso quase aconteceu comigo semana passada, por isso que eu estou usando esse exemplo, do que você ganhar na loteria, sabe? Tipo, porque as chances são muito, 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 muito mínimas. E, assim, isso vale para qualquer coisa que a gente quer fazer. E eu digo isso com um pouco de propriedade, porque eu já fiz várias coisas na minha vida que não deram certo. E uma delas que eu fiz, aliás, duas vezes, foi abrir uma empresa achando que, tipo, ia super rolar e deu super errado. Porque, exatamente por causa disso. E o que acontece? Não é somente o nosso pensar que é o problema, né? Ah, a gente querer dar certo. É um grande problema também que é a mídia, né? A mídia está sempre mostrando situações que deram certo. Então, assim, você vê milionários com 30 anos, você vê na mídia pessoas que iniciaram um negócio, sei lá do quê, e que aí super funcionou e está faturando milhões. Então, assim, você tem uma tendência de sempre estar olhando, né, as pessoas que fizeram sucesso e não olhar os que tentaram e não deram certo. Que esse é o ponto. Viaje de sobrevivência é isso. E a gente saber olhar também para aqueles todos que tentaram e não deram certo. Quantos são, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos. Não só da minha empresa, quando eu abri. Nossa, eu pesquisei. Eu fui atrás. Comprei um monte de revistas. Pequenas empresas, grandes negócios e tal. E me organizei. E, assim, no fim, não deu certo. Porque é uma grande tendência, a grande maioria das empresas que abrem, elas não duram nem um ano. E as que duram um ano tem uma tendência muito grande de fechar em três anos. E, ainda assim, as que duram três anos, elas acabam tendo que diminuir a quantidade de funcionários e acabam virando uma pequena, uma microempresa. A grande maioria. Mas esses números eu não olhei. Eu olhei para os números de sucesso. Eu fiquei olhando todas as pessoas que tinham dado certo. Pessoas que foram meio pela sorte na minha cabeça, né? E que tinham uma ideia genial e que deu tudo certo. E eu foquei nisso. Por quê? Era só isso que eu via. E isso vai para um monte de coisa, gente. Eu trabalhei muito tempo com artistas e posso dizer que isso acontece igualzinho nesse meio. E até, não sei se é mais ou menos do que no mundo empresarial, mas... O que eu via de artistas talentosos, com potencial, fazendo tudo certo, quando eu falo tudo certo, é assim, você ter um bom material de divulgação, você ir nos lugares que você deveria ir para fazer contato, é você fazer os contatos, é você estar na mídia e fazer todo aquele passo a passo que a gente costuma explicar para os artistas quando a gente está trabalhando com eles. E não adiantar nada. E não adiantar absolutamente nada. E ver pessoas que... Ai, não é que o cara era ruim ou a mulher era ruim, não. Pessoas que eram boas, bons produtores, bons artistas, com uma super identidade artística, com um trabalho excepcional. E assim, a gente, quando trabalha com isso, a gente fica mal, porque muitas vezes que eu trabalhava com venda de artistas, eu queria muito vender esses artistas e eu não conseguia, porque eles não eram artistas conhecidos. As pessoas querem artistas conhecidos e não adianta a pessoa ter talento. Então, quando a gente vai decidir uma carreira ou a gente vai fazer uma escolha na vida, a gente precisa também olhar para os números dos que não deram certo. E isso eu acho que é um problema que é não só da mídia, é também da ciência. Eu acho que isso é um grande problema na ciência, que está sempre mostrando os resultados positivos da pesquisa e nunca os negativos. Eu acho que talvez a pandemia trouxe um pouco dessa questão de mostrar também os pontos negativos, os resultados negativos. Porque quando eu entrei no mestrado, tem revistas científicas que nem aceitam artigos com resultado negativo. O que eu acho um absurdo, porque o resultado negativo é muito importante, principalmente para a ciência. E eu acho que a pandemia meio que mudou um pouco isso e já deu uma melhorada. Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa muito olhar para os dois lados antes de tomar uma decisão. Ao invés de só tomar uma decisão com exemplos e com histórias de coisas que só deram certo. Esse não é um vídeo para te desmotivar, desistir de algo. Mas é para pensar e olhar as coisas com clareza, ver as coisas como ela é. Estou falando de um viés. Então, exatamente isso. A gente tem um viés. A gente tem uma tendência a superestimar o sucesso dos outros. E não olhar a realidade como ela é. Então, a grande questão aqui é a gente saber olhar a realidade como ela é. E aí, a partir daí, tomar uma decisão e seguir em frente ao não. Às vezes, você está em uma carreira artística e você começa a ver que realmente a tendência de dar certo é muito pequena. Então, vamos procurar alternativas. Quais outras coisas que eu posso fazer também, que eu vou me sentir realizado e que também estão dentro daquela área. Então, eu acho que isso é muito importante. É um viés, assim, que é extremamente importante e que a gente precisa olhar. A gente não pode se deixar enganar pela ilusão, né? De que, ai, olha só. Anitta, que veio do nada e trabalhou duro e faz um super trabalho. Está 24 horas totalmente focada no trabalho dela. Fez um trabalho excelente. Não estou aqui para discutir gosto musical. Eu estou falando de carreira artística. E olha onde chegou, né? Mas quantas Anittas existem, né? Quantas outras pessoas super talentosas que fazem o mesmo que ela e não chegaram lá. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, a gente está falando isso no meio artístico, mas quantas pessoas que não abrem empresa com uma ideia genial todos os anos e não chegam em lugar nenhum, né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso também quando a gente quer alguma coisa. E não só entrar naquela vibe, ai, vai dar certo. Porque aí a grande chance da gente tomar um tombo, né? E ficar totalmente perdido sem saber o que fazer é muito alta. E eu digo por experiência própria. Quando eu fali, nossa, foi assim, foi uma coisa assim, que eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei muito, muito, muito mal. E até eu conseguir me renascer, me renascer é ótimo. Até eu conseguir renascer das cinzas, foi um trabalho árduo. E aí você começa a entrar numa vibe também, que você é uma fracassada. E não, eu não sou uma pessoa fracassada, né? Eu cometi um erro porque eu não pesquisei o suficiente, porque eu não olhei as coisas como elas eram. Eu me deixei levar por uma... por exatamente isso que eu estou falando, pelo viés da sobrevivência, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso. É um viés muito importante em que a gente precisa começar a parar e olhar. E às vezes está tudo bem desistir. Entender que desistir também é ser forte. Mudar de carreira também é ser forte. Não é um fracasso, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente é muito levado pela cultura de não desista dos seus sonhos, siga seus sonhos. E isso é um negócio que é foda, né? Parece que fica batendo. E às vezes o teu sonho não vai dar certo. E está tudo bem. Não quer dizer nada isso. E quem disse que seu sonho deu certo vai ser incrível? Sabe? Então a gente precisa começar a olhar para essas coisas, né? Principalmente quando a gente já está há muito tempo tentando algo que não está dando certo, obviamente. E ainda assim a gente não consegue olhar com esse olhar do Cara, é, isso realmente não vai dar certo. Preciso fazer outra coisa, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar. É como olhar de fora, sabe? Sem ter aquela conexão emocional com aquilo. Os sonhos podem mudar. Os sonhos mudam, aliás, o tempo inteiro. A gente acha que não, mas eles mudam. Então é isso, pessoal. Comenta aqui se isso já aconteceu com você. Se você já teve alguma ideia, ou se você já tentou alguma coisa e você só olhou para o lado lindo e sonhador da história, e aí você viu que aquilo não era bem assim. Me conta aqui se você já teve que mudar de carreira, ou se você já teve que mudar de ideia de algum curso que você ia fazer, ou de alguma coisa que você mudou, né? Ou de alguma coisa que você não mudou e no fim deu certo. Conta aqui para mim, ok? Então é isso, pessoal. Inscreva no meu canal, dá um like, compartilha, e eu desejo a vocês uma maravilhosa semana. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus